Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal que estão vindo pela primeira vez, se gostaram dos meus vídeos, dê um joinha e se inscreve no meu canal. Ative o sininho também, tá bom? Se vocês gostarem do meu conteúdo. Pessoal, esse aqui é um pé de ovalha. Eu acho lindo o pé de ovalha. Eu comprei ele mesmo por causa das folhas, né? Que são bonitas na época, né? Agora é a época da floração da ovalha. Cai tudo aqui no chão, ó. Olha que bonitinha que é. Cheinho. Mas eu acho bonito mesmo é a folha. A folha parece também a... A pitanguinha anã, né? A folhinha dela é essa pitanguinha anã. Belíssima. Esse pé aqui é bem grande. Ele já chega lá em cima na sacada. Nos conhece por ovaia, né? É ovalha, ovaia. Aí aqui nele eu coloco também umas orquídeas, né? Eu adoro colocar as orquídeas. Aqui em casa, onde tem tronco, eu saio plantando, né? Tem orquídeas aqui. Onde que dá pra me aponhar orquídea, eu vou aponhando. Aí aqui tem o camarão amarelo. O sol tá um pouquinho quente. Ali atrás já tá acabando a floração. Já acabou, na verdade, né? Esse que tá aqui é o camarão azul. Esse aqui é a minha lanterninha. Aqui eu tenho de tudo um pouco. Esse aqui já é o camarão vermelho. Aí cai mudinho a planta. Aqui é o pidendro. Olha que fofura o camarão, né? O camarão, ele tá voltando agora, porque ele tava em dormência no inverno. Ainda estamos no início da primavera. E agora que ele tá vindo. Essa daqui que é a florzinha. O camarão é muito apreciado por beija-flores. E é lindíssima, né? Essa daqui é uma tombeja arbustiva. Tombeja eu tenho bastante. Mas é isso mesmo, pessoal. Era pra estar mostrando pra vocês. Meu pezinho de uvalho. Aqui já tá finalizando. Na verdade, isso aqui, ó, pessoal, era um pé de manacá. Da serra. Era um pé gigante. Que eu tinha há muitos anos. Mas aí eu coloquei a grama ameduim. E ela acabou matando, sufocando. Porque a raiz da grama ameduim cresce pra baixo e vai sufocando as plantas. Então eu acabei perdendo o pé de manacá da serra. Essa daqui também é outra trepadeira que agora tá voltando. Porque ela tava em dormência. Ela tá sem flor. É isso, pessoal. Era mesmo pra estar mostrando o meu pezinho de uvalha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.